Fiquei louco de amor, vem me namorar Tô perdido de amor, vem me namorar Boa noite, Salvador! Vamos dançar esse reggae! Preciso segurar essa onda que quer me afogar Preciso segurar essa onda que quer me afogar Foi no beijo que a morina me deu Foi nesse beijo que aconteceu Foi no abraço que a morina me deu Foi nesse abraço que aconteceu Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora Eu quero ouvir Salvatore no Concó da Reima Como é que é, galera? Fiquei! Fiquei! Fiquei, Salvador! Eu também fiquei Fiquei, Salvador! Fiquei, Salvador! Fiquei, Salvador! Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Menina bacana que rola na cama me namora Oh, oh, oh Me namora, me namora, me namora, me namora Como é que é? Fiquei, Salvador! Vem me namora, girl! Estou perdido de amor Vem me namora, girl! Hey! A verdadeira consciência negra está aqui! Essa é a noite da consciência negra É aqui que nós expomos os nossos pensamentos É aqui que nós falamos, abordamos a nossa situação na Babilônia, na diáspora brasileira Vindo os escravos Mas sem revanchismo Lutando Lutando sempre Por direitos, por conquistas Tchau! O Deus de Abraão que vive para sempre Camão, 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 camão Tchau! Cede! C Fur C C C C C C C C C E C C Música 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 A república está bonita, é um mar de gente, vamos navegar nesse mar galera, cão de raça, navegando. Música 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 São sinais da minha cidade Uma doença da sociedade São sinais da minha cidade Não, 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 não Uma doença talvez incurável E você aí, como passa? Você aí, o que acha? E você aí, como passa? Você aí, o que acha disso? Somos baros no baile Todos baros no baile Eles dizem, é só para gente bonita Somos baros no baile Todos baros no baile Acredito em tudo aquilo que faço E persisto em tudo aquilo que faço Acredito naquele que vem do espaço Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Ai, às vezes ativou Aleluia! Pulo brasileiro do sistema A minha vida, a minha vida, eu amo, eu amo a minha vida É a minha vida sim, a minha vida, eu amo, eu amo a minha vida No campo de batalha cheira a morte Cheira a morte, cheira a morte No campo de batalha a morte é mais forte No campo de batalha cheira a morte Cheira a morte, cheira a morte No campo de batalha a morte é mais forte Alguém vencerá, alguém vencerá Alguém morrerá, enfim No campo de batalha cheira a morte Cheira a morte, cheira a morte No campo de batalha a morte é mais forte No campo de batalha cheira a morte Cheira a morte, cheira a morte No campo de batalha a morte é mais forte Vai matar a quem nunca viu Vai matar a quem não te fez nada Vai morrer por nada, por nada Derramar teu sangue Em favor de que, de que E a família te espera Toda a família desespera Lágrimas nos olhos, princesa na face O peito apertado, pois sabe, pois sabe Que alguém vencerá, alguém vencerá Ou alguém morrerá em final da hora Oh, baby Nunca mais iremos a guerra alguma Né, velho? Né, velho? No campo de batalha cheira a morte Cheira a morte, cheira a morte No campo de batalha a morte é mais forte Oh, 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 no campo de batalha cheira a morte Cheira a morte, cheira a morte No campo de batalha a morte é mais forte E a família te espera Toda a família desespera Oh, 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 lágrimas nos olhos, princesa na face O peito apertado, pois sabe, pois sabe Que alguém vencerá, alguém vencerá Alguém morrerá em final da hora Oh, vira barilão Crece, 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 crece Oh, vira barilão Deus me achará Deus me achará Deus me apoiará Ele esplorerá Deus me apoiará Deus me apoiará Música 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 Eles queriam um mundo só de azul, só de azul, só de azul, só de azul E eles queriam, e como eles queriam, eles queriam que fôssemos apenas Objeto sexual, objeto profissional Eles queriam, e como eles queriam, mas o poder que vem do alto Música 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 Aqui vamos mais, aleluia já Tome, mesmo que a TV não mostre Aqui vamos mais, cantando reggae Aleluia já Música Mas o poder que vem do alto Não planejou assim E nós crescemos Luz espalhamos E aqui vamos nós Caminhando Em cada esquina Em cada praça No peco da cidade Mesmo que o rádio não toque Mesmo que a TV não mostre Aqui vamos mais, cantando reggae Aleluia já Mesmo que o rádio não toque Mesmo que a TV não mostre Mesmo que a TV não mostre Aqui vamos mais, cantando reggae Aleluia já Música 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 Edson Gomes Edson Gomes E aí, consciência negra Do Estadão da Bahia Todo o tempo Reggae, resistência Discernimento puro Música 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 Nosso irmão Nosso irmão Tony O guitarrista Nos deixou Nessa semana E nós vamos Ofertar, oferecer A memória dele A música Árvore Porque Ela foi composta Quando eu estava Meditando no salmo No primeiro salmo Então, essa música É bíblica E nada melhor do que Ofertá-la Ao nosso saudoso Companheiro E amigo Tony Oliveira Come on baby Música Música E ando sobre a terra E vivo Sob o sol E as E as minhas Raízes Eu balanço Eu balanço Eu balanço Música 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 Vem me regar mãe Música 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 Vem me regar Música E ando sobre a terra Com a terra E as E as Música 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 Eu balanço Eu balanço Eu balanço Música 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 E ando sobre a terra e vivo sob o sol E as, e as, me as, raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Vem me regar, mãe, vem me regar Vem me regar, mãe, vem me regar Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Todo santo dia Pois todo dia é santo E eu sou uma árvore bonita Que precisa ter os seus cuidados Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar E ando sobre a terra E vivo sobre o sol E as, e as, e as, e as raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Eu balanço, eu balanço, eu balanço A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Boa noite, galera! Rol! Primeiramente, quero agradecer a Deus e a meu tio, o Rei do Reggae, por essa grande oportunidade. É um grande sonho que está sendo realizado na vida de um jovem, guerreiro e batalhador. Vamos lá, banda! No man, no cry! No man, no cry! I said, 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 I remember when we used to sit And the government talked and transitar About serving the hypocrites I said, what do you mean with the good people we meet Good friends we have, oh good friends we've lost Along the way In this great future, you can't forget your past So try your cheese, I said No, oh my, no cry No, oh my, no cry Little darling, don't shake the cheese No, oh my, no cry I said, 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 I remember when we used to sit And the government talked and transitar And the georgia would make the fire light I said to us, Lord Ramon, ain't you tonight Then we would cook, come in, pour it Of which I'll share with you My feet, is my only carriage So I've got to push on through But what I'm gonna mean Everything is gonna be alright Everything is gonna be alright Everything is gonna be alright So I'm about to cry Oh, my little sister, don't share no tears Oh, oh, my no cry Oh, my little sister, don't share no tears Oh, my little sister, don't share no tears Oh, my no cry Muito obrigado, galera, pela energia positiva Viva a república do reggae Viva o Senhor Jesus Cristo Meu pai faz o ano que se foi Essa homenagem vai a ele, de Ti Gomes Muito obrigado, meu tio, que Deus continue te abençoando Oh, oh, oh Quando ele passa, a galera grita Oh, 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 oh Titi Gomes Salve, salve, Jorge, meu Deus 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 Sempre estará comigo Porém, minha alma nunca Porém, minha alma nunca Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Quando a brutalidade vira Brutalidade A brutalidade vira Eu tô com fogo Eu tô com fogo Eu tô com fogo Eu ponho fogo na Babilônia Eu tô com fogo Eu tô com fogo Eu tô com fogo Eu ponho fogo na Babilônia Se por acaso o sistema Quiser tirar minha vida Talvez até possa conseguir Porém, minha alma nunca Porém, minha alma nunca Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Toda a brutalidade virá Brutalidade A brutalidade virá Toda a brutalidade virá Brutalidade A brutalidade virá Eu tomo fogo, eu tomo fogo Eu tomo fogo, eu ponho fogo na Babilônia Eu tomo fogo, eu tomo fogo Eu tomo fogo, eu tomo fogo Eu tomo fogo, eu tomo fogo Eu põe o fogo na capilota 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 Sim, somos nós que estamos nas calçadas Sim, somos nós que estamos nas prisões Nos alagados Sim, somos nós os marginais Sim, somos nós brutalizados Os favelados dos forões do inferno O inferno é aqui O inferno é aqui O inferno é aqui O inferno é mesmo aqui Sim, somos nós os sem direitos Sim, somos nós os imperfeitos Somos nós os negros Sim, somos nós filhos de já Sim, somos nós os perseguidos Os habitantes dos forões do inferno O inferno é aqui O inferno é aqui O inferno é aqui O inferno é aqui Baby O inferno é ali O inferno é aqui Já, já, sim, somos nós os perseguidos Os habitantes dos poróis do inferno O inferno é aqui 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 Vamos dançar esse reggae Consciência negra, todo o tempo Recôncavo, Rio Paraguaçu Resistência Rise Vamos, dois, três, três, dois, um E tanta violência na cidade Broda, é tanta criminalidade É tanta violência na cidade Broda, é tanta criminalidade As pessoas se trancam em suas casas E nem mesmo a polícia pode impedir Às vezes a polícia entra no jogo A gente precisa de um super-homem Tchá, tchá, tchá Que faça uma dança imediata Tchá, 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 tchá Uma polícia pode destruir Centro de obras organizadas É tanta violência na cidade Broda, é tanta criminalidade É tanta violência na cidade Broda, é tanta criminalidade A lua não é mais dos namorados Os velhos já não montem mais as praças E quem se aventura pode ser a última E quem se habilita pode ser o fim A gente precisa de um super-homem Tchá, tchá, tchá Que faça uma dança imediata Tchá, 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 tchá Quando uma polícia pode destruir A gente precisa de um super-homem Sentam as obras organizadas Não, tudo um dia vai passar Sempre tudo um dia vai mudar Vai mudar, eu sei que vai mudar Vai mudar, eu sei que vai É tanta violência na cidade Brother, é tanta criminalidade É tanta violência na cidade Brother, é tanta criminalidade A lua não ama os namorados O tempo já não ponte mais as praças E quem se aventura pode ser a última E quem se apelida pode ser o fim A gente precisa de um super-homem Que faz a lança imediata Já, 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 já Hoje é mesmo a polícia pode destruir Certas palavras organizadas Não, tudo um dia vai passar Sei que tudo um dia vai mudar Se vai mudar, eu sei que vai Vai mudar, eu sei que vai Eu, quando vim lá da África Minha família foi no vapor Eu larguei minha família Deixei meu amor Cruzei os mares Cruzei os mares, baby E aqui eu me acho Eu me acho, eu me acho, baby Eu, quando vim lá da África Foi no vapor Foi no vapor Eu, quando vim lá da África Foi no vapor Eu, larguei minha família Deixei meu amor Cruzei os mares, cruzei os mares, baby E aqui eu me acho Eu me acho, eu me acho, eu me acho Chora, mamãe Chora, mamãe A África chora Todo o tempo dessa vida Ela chora Chora, chora Chora, mamãe Chora, mamãe A África chora Chora, todo o tempo dessa vida Ela chora E se apresentarei a banda Cão de raça agora Já No órgão Nete Augusto A banda 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 A banda, a banda, a banda, a banda, a banda. A banda, a banda, a banda, a banda, a banda, a banda, a banda. Oswaldo no contrabaixo. A banda, a banda, a banda, a banda, a banda. A banda, 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 a banda. Legenda Adriana Zanotto 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 Augusto Chora mamãe Chora mamãe Chora mamãe Todo tempo nessa vida ela chora 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 mamãe Chora mamãe Chora Chora Montenor Cunha No trombone de Vieira Chora 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 Até a próxima, se Deus quiser E se vocês também quiserem Edson Lume 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 É somente! É somente!